Música Eu acho que não é o que fica de lição, mas é o que a gente vê aqui é o esgotamento mesmo do modelo de mineração predatória o número de vidas ceifadas aqui demonstra o quão irreversível o impacto da mineração predatória e não existe parâmetro seguro para uma mineração desse tipo não existe medidas seguras para uma mineração desse tipo e o que a gente acaba vendo também todas as vezes é que o município ele é quase uma vítima institucional da mineração ele vira um agente completamente dependente e condescendente com a atividade minerária predatória a gente prestando solidariedade pelo MTST aqui nesse momento duro em que as famílias estão consternadas e tentam se agarrar umas às outras a gente conheceu hoje Regiane, Ricardo e a Tereza defensores de direitos humanos que anunciam há vários anos que esse crime anunciado poderia acontecer e eles moram aqui ao lado, aqui em Corre do Feijão e eles não são pessoas distantes da realidade da mineração eles convivem a 100 metros com explosões diárias e já anunciam há tempos essa abrangência e o tamanho do impacto de um crime que estava só sendo adiado a ocorrência dele estava só sendo adiado o que a gente fez em conjunto aqui com a Comissão Pastoral da Terra foi coletar depoimentos para que a gente possa aprender com eles porque muitas vezes as vozes dos defensores não são ouvidas os defensores de direitos humanos que lutam contra a mineração não são escutados a fala deles é marginalizada em função do tamanho do lucro é desqualificada em função do tamanho do lucro Jairo, é difícil falar a gente fica aqui para lá de comovido mas para mim dói muito no coração acabamos de tentar conversar aqui com o prefeito Gromadinho da Aça e a gente percebe na fala dele um esforço de tentar dizer assim não, a mineração é necessária, tem que minerar liberar licença, tem que liberar tem que minerar tem que minerar na prática significa dizer tem que matar mais então se esse projetão já está matando as vítimas agora há pouco um helicóptero levando mais umas centenas de corpos que estão secundados aqui nessa lava tóxica e ele é é, a gente não pode ouvir os ambientalistas porque é muito fácil chegar um ambientalista chega um outro, ó estão estragando uma mina ali para mineração eu acho que é hora que a sociedade tem que se organizar e tem que pressionar e as autoridades todos os níveis da prefeitura, governo do estado, federal poder judiciário, poder legislativo todo mundo tem que abrir os ouvidos e os olhos e tem acessibilidade de ouvir a dona Rejane que mora aqui a 1km salvo porque ela está um pouco mais alto com o esposo é o Sr. Ricardo que está com a saúde profundamente apalada porque a mineração da MIB está chegando na porta da casa deles dona Rejane que mora aqui do lado a mina MIB na porta da casa dela e o Sr. Ricardo testemunha que a mineradora já matou 16 nascentes aqui aí chega o prefeito e diz não é verdade já tem informação que a própria MIB do lado aqui matou já 16 nascentes aqui isso não é verdade não? isso não é verdade não? a MIB não fez isso não? e depois eu falei que a gente ouve que é impossível minerar sem sacrificar as áreas não existe mineração sem um impacto predatório que destrói, que ceifa vidas e destrói o meio ambiente o helicóptero parece que encontraram mais um banco ali eu dou um saco é provável que eles vão tentar rescatar mais um corpo a gente tem ouvido dele de pedaços de corpos eu estou achando corpos inteiros de pedaços de corpos que estão mutilados e outros que nunca vão ser encontrados infelizmente são vítimas desse crime e que nunca as famílias vão poder dar um enterro digno porque não vai ser encontrado porque é muito triste acho que é muito angustiante a imprensa está divulgando a Vale, o governo de Minas dizendo assim os mortos eram 90, 95, 100, 100 e poucos mas não podemos esquecer da lista dos desaparecidos que é muito mais de 200 e ainda tem atingidos dizendo que é possível até que tenha mortes que não estão na lista eles falam muito da lista que é possível que tenha mortes que não estejam na lista que não vão nem chegar a ser procurados por não estar na lista parece que o helicóptero vai a Vale divulga o nome dos mortos que trabalharam sim da população do entorno e a Vale divulga porque é bem alçado hoje foi relatado pra gente inclusive essa defensora de direitos humanos nos relatou isso que a Vale divulga a questão não uma indenização mas dos 100 mil liberados a cada família atingida mas ela exige uma lista de documentação e uma comprovação de que aquela família tenha sido atingida por esse crime e muitas vezes aquele trabalhador aquele cidadão não existe mais ele já não tem mais vida e a família não tem acesso aos documentos para que possa receber esse recurso paliativo e a Vale tem dificultado o acesso a esse recurso que ela anuncia aos ventos aí em rede nacional a todo momento e vai vendo ali mais um corpo que já tem chocado com a gente bastante pela quantidade se a gente tiver assim de perto dá uma dor tão grande no coração bem desplicável assim o helicóptero levando mais um corpo centenas de corpos seres humanos trabalhadores foram assassinados aqui nesse crime da Vale com autorização do Estado corpo de mais um irmão trabalhador ali meu irmão mais um foi mais um trabalhador que foi assassinado a única escolha nesse município era trabalhar e ser escravo da mineração e a única escolha possível para sustentar sua família era ser escravo da mineração é não tem palavras não isso aqui virou um cemitério isso aqui é uma grande sexta-feira da paixão nós não podemos continuar acreditando mais que mineração traz benefícios para a sociedade traz é muita desgraça saímos daqui pedindo a benção autorização aos nossos amigos e irmãos e irmãs que foram sacrificados aqui antes do tempo nem um minuto de silêncio mas uma vida toda de luta diante dessas tantas violências contra a classe trabalhadora contra a dignidade humana contra a mãe terra contra a irmã água contra toda a biodiversidade vamos rezar um Pai nosso para que a luz e a força divina continuem fortalecendo todo o povo de Minas Gerais e do Brasil eles nos perdoem porque nós também somos bem impassíveis ou sem conhecimento do que poderia vir a acontecer então que todos os trabalhadores mortos familiares que a justiça de Deus seja feita porque a da terra a gente tem quase certeza que vai sair impune de novo infelizmente e que ninguém se omita que todo mundo participe para que se levante lutas populares e coletivas em defesa da dignidade humana por um outro modelo de sociedade que supere esse capitalismo essa máquina mortífera de morvidas concentra capital acumula riqueza nas mãos de pouco e semeia miséria com ternura e esperança oremos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal pois teu reino poder a honra para sempre amém que essa sexta-feira da paixão nos fortaleça para construirmos o domingo de ressurreição registrando aqui Frei Gilvander agora 15 horas e 30 minutos do dia 1º de fevereiro de 2019 a noite 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 a noite